Carlos Alberto Ustra, A Verdade Sufocada, parte 3 Lúpes Ustra, minha primeira motivação ideológica. Nasci na cidade de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, numa época em que todos os meios de comunicação eram precários. As estradas até Santa Maria eram de terra, os telefones mal funcionavam. Minha mãe, Cacilda Brilhante Ustra, dona de casa, dedicava-se à criação e educação dos quatro filhos. Era uma mulher maravilhosa, amiga, carinhosa, que se esforçou muito para que meu pai pudesse trabalhar e estudar com tranquilidade. Meu pai, Célio Martins Ustra, funcionário dos Correios e Telégrafos, estudava e trabalhava para manter a família. Quando fiz três anos, ele concluiu o que hoje chamamos de segundo grau. No ano seguinte, no dia em que meu irmão Renato nasceu, ele pegou o noturno e, viajando num vagão de passageiros de segunda classe, foi a Porto Alegre prestar vestibular para a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aprovado, cinco anos mais tarde, era bacharel em Direito. Foi nessa luta árdua, mas cheia de vitórias, que meus pais conseguiram formar os quatro filhos. Minha irmã, Glaucia Ustra Soares, formou-se em farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, onde, após o curso, fez parte do corpo docente até se aposentar. Nunca parou de estudar. Até hoje, continua fazendo cursos em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, procurando sempre se atualizar e se aperfeiçoar na técnica da manipulação de medicamentos e na fabricação de cosméticos, produzidos nas suas conceituadas farmácias Nova Derme, sediadas em Santa Maria. Meu irmão, Renato Brilhante Ustra, formou-se pela Academia Militar dos Agulhas Negras. Como oficial do Exército, fez os cursos de paraquedismo e educação física, aperfeiçoamento de oficiais, Estado Maior, superior de guerra e comandou a Escola de Educação Física do Exército. O irmão Caçula, José Augusto Brilhante Ustra, seguiu o exemplo de nosso pai e formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Como professor de Direito daquela universidade, foi designado para a Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Ao dirigir-se para essa cidade, um acidente na BR-116 tirou-lhe a vida. Sua morte prematura interrompeu uma brilhante carreira. Era reconhecido por seus alunos e colegas como um professor extremamente competente. escreveu livros sobre direito tributário. Meu pai estava sempre às voltas com os seus estudos, com o correio e com suas casas, mas horas vagas falava-nos de sua vida. e pelo exemplo da sedimentação do nó. Está difícil aqui agora, hein, pessoal? Desculpa aí, falei que ia ser natural. O livro está rasurado, mas vamos lá. Meu pai estava sempre às voltas com seus estudos, com o correio e com suas causas. Nas horas vagas falava-nos de sua vida. E, pelo exemplo, o nosso caráter. Desculpa, vai ficar uma frase imperfeita aí. Tem uma palavra que eu não consigo ler, ok? Continuando, página 32. Encantavam-me as histórias contadas por ele. Entre elas, a sua participação e de um seu irmão Lupis na Grande Marcha, ou Colunas Prestes, como ficou conhecida. Um grupo de militares, entre eles Miguel Costa, Pinheiro Machado, Siqueira Campos, Juarez Távora, Oswaldo Cordeiro de Faria, e Luiz Carlos Prestes, cheio de sonhos de reformar o Brasil, marchou a norte, de norte a sul do país, com suas fileiras, engrossando em cada local que passava. Jovens, sempre idealistas, aderiam à marcha e seguiam certos de que seriam heróis e salvadores da pátria. Contava-me ao pai que, ainda solteiro, servia no 5º Regimento de Cavalaria em Uruguaiana, como soldado. Junto com ele, prestava serviço o seu irmão, Lupis Ustra. Ambos jovens idealistas aderiram à Grande Marcha, que, segundo seus líderes, salvaria o país e traria melhores condições sociais para o povo. Os dois eram inseparáveis. Nos combates, estavam sempre lado a lado. Certo dia, meu pai, doente com pneumonia, ficou na retaguarda com meu tio Lupis. Prosseguiu na vanguarda. Acabou morto em combate com a Brigada Militar. A Polícia Militar do Rio Grande do Sul, por tradição, chama-se Brigada Militar. No dia 24 de março de 1925, por uma rajada de metrolhadora longe de casa, na região de Maria Preta, numa densa floresta ao sul do Paraná. Meu pai sempre se lamentava de não estar naquele dia ao lado do irmão. Aspasia Camargo e Valder Góes, no livro Meio Século de Combate, Diálogo com o Cordeiro de Farias, relatam como o Cordeiro de Farias descreve esse combate. Abre aspas. Eu havia mandado quase todo o meu destacamento para Barracão, retendo comigo uns 80 para sustentar aquela posição em Maria Preta, com uma tropa mais ágil. Derrubamos árvores e fizemos trincheiras. Vi quando a tropa do Claudino Nunes Pereira atravessava o rio Maria Preta e marchou em nossa direção. Fomos atacados e resistimos como o quanto pudemos. Em Maria Preta, o companheiro que atirava com o único fuzil metralhador que possuíamos, caiu morto por cima de mim. Todo ensanguentado, peguei sua arma e passei a atirar. Fecha aspas. Meu pai procurou junto aos militares da Brigada Militar que haviam participado desse combate, localizar a região onde ele morreu. Segundo esses militares, após o combate, Lupe Zustra foi encontrado morto, tendo ao seu lado um outro soldado, cujo nome nunca conseguimos apurar. Eles morreram enquanto protegiam a retirada de seus companheiros. Em homenagem aos dois soldados que, segundo o pessoal da Brigada Militar, morreram como heróis, os sepultaram lado a lado, junto aos dois esqueiros que haviam derrubados e que serviram como trincheira. Marcaram cada sepultura com uma cruz. Tempos depois, Prestes asilou-se na Argentina e aderiu ao comunismo. A revolta do meu pai foi grande, o tio Lupes morrer em vão. Das conversas mantidas com o pessoal da Brigada, meu pai fez um croquis que permitiu vinte anos depois daquele combate encontrar o local onde os corpos foram enterrados. ele foi até lá com um outro ex-soldado que também participara da coluna. Retiraram os restos mortais do tio Lupes e do seu companheiro e os levaram para Santa Maria. Estão no túmulo da nossa família no cemitério municipal. Essas histórias povoaram meus sonhos de menino com a cabeça repleta de aventuras. Começou aí, creio eu, a minha motivação de ser militar. Em mil novecentos e quarenta e nove com dezesseis anos ingressei na Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre a querida EPPA. Em vinte e cinco de agosto desse mesmo ano numa emocionante formatura no Parque da Redenção com os olhos cheios de lágrima fiz o juramento à bandeira nacional. com outros cem colegas no primeiro ano. Nesse dia recebi de minha mãe uma significativa carta que me emociona até hoje e que a seguir transcrevo. Dia do Soldado dedicado ao meu filho Carlos Alberto. Em todo o Brasil se comemora em vinte e cinco de agosto o Dia do Soldado. Nesse dia desde muito cedo despertei com o toque da alvorada. Senti alguma coisa diferente uma sensação estranha e o meu coração vibrava com mais força. Passei sonhando imaginando e com o pensamento distante. imaginava a hora do hasteamento da bandeira a concentração o juramento à bandeira e o desfile dos soldados pelas ruas. Assim passei toda manhã de vinte e cinco de agosto. Alguém há de dizer por que será que esta mulher hoje sonha e está com o pensamento voltado para longe? Eis a resposta é que nesse dia longe daqui tem um filho que está jurando a bandeira e desde essa data ele será um dos soldados do nosso querido Brasil. Não sei se todos os corações de mãe sentem a mesma sensação nesse dia mas acredito que todas sentem o mesmo orgulho no dia em que vem os seus filhos marchando com garbosidade como soldados. Foi por isso que eu passei toda manhã com o meu pensamento voltado para a escola preparatória de Porto Alegre. Ali onde estava o meu filho com o seu uniforme de gala ao lado de seus colegas jurando a bandeira. Nessa escola onde estão preparando para serem os futuros oficiais do nosso exército brasileiro. Na véspera li os jornais o programa da festa o lugar da concentração o juramento e o desfile pelas ruas. Então no pensamento eu via direitinho e em meu coração papitava em ânsias por não poder estar presente vendo de perto como muitas mães sentia não poder homenageá-los com uma salva de palmas mas no íntimo sentia muito mais. Agora preparam-se para a semana da pátria e peço a Deus que me dê essa grande bênção de estar presente nesse dia dando a minha salva de palmas ao ver destilando os alunos da escola de cadetes onde estão meu filho e mais 300 moços bem jovens moços que esperamos sejam os nossos futuros generais e o orgulho do nosso querido exército brasileiro. Oxalá Deus me abençoe e não só eu como muitas mães também possam nesse dia prestar essa homenagem a seus filhos tua mãe Cacilda Santa Maria 25 de agosto de 1949 Em Porto Alegre comecei a me inteirar melhor das coisas vivia numa capital longe da corte mas era uma capital as estradas e as comunicações no Brasil ainda eram muito precárias as notícias chegavam pela rádio ou atrasadas pelos jornais mas chegavam pela primeira vez comecei a ler e ouvir alguma coisa sobre política aí compreendi a revolta do meu pai soube com detalhes que Luiz Carlos Prestes por um período ídolo do meu pai e do meu tio Lopes chefiar em 1935 a intentona comunista quando vários quartéis foram atacados mais de 30 militares além de centenas de civis foram mortos de forma traiçoeira muitos enquanto dormiam passei o restante da minha adolescência em Porto Alegre e de lá me transferi para Resende Rio de Janeiro como cadete da Academia Militar dos Agulhas Negras Amã 3 anos 3 anos depois em 1954 seria declarado aspirante e a saudade do Rio Grande me levou de volta a Santa Maria para servir no Regimento Malé as estradas de Porto Alegre e Santa Maria continuavam de terra e as comunicações péssimas hoje hoje depois de tantos anos pensando em meu pai e depois de minha vivência no combate à subversão e ao terrorismo imagino como tantos jovens jogaram as suas vidas fora desde aquela época fanatizados sem saber por uma ideologia estrangeira lutando contra irmãos pensando que seriam heróis e salvariam a pátria como meu tio Lúpez imaginava hoje heróis são os que os usaram e os levaram à morte esses heróis continuam vivos e muito vivos distorcem a história tirando proveito dos fatos para fazer fortuna conquistar o poder e dominar o estado vejo em meu tio Lúpez Ustra e na grande marcha as mais remotas motivações que fundamentam as minhas convicções ideológicas abre aspas não são os povos que preparam as revoluções preparam-se os povos para fazê-las fecha aspas Lenin e tentariam preparar o povo brasileiro desde muito antes de 1935 intensificando-se a preparação a partir da década de 1950 1935 50 e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto